Olha, tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Desarmou o adversário e saiu com ela. Agora é com o Soares. Abriu pela esquerda. Mertens cruza, subiu e meteu a cabeça na bola. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. É outra missão de contra-gola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Agora no placar, 3 a 0. Olha o lançamento. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Ronaldinho. Ronaldinho vem com tudo pela direita. Jogou na frente para ver o que dá. Opa! Opa! Claríssima! Claríssima!